E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UZ para mais um vídeo hoje. Hoje é o gameplay do Draftossauros. Eu e minha esposa Ana vamos fazer uma partida para dois jogadores. O Draftossauros está em pré-venda, quando eu estou lançando esse vídeo, ele ainda está em pré-venda nas lojas no Brasil pela MeepleBR. Essa cópiazinha aqui eu consegui lá na Lens Club para dar uma testada no jogo. E aí já tem vídeo de regras, como vocês podem ver no cardzinho aqui, dá uma conferida. E agora é o gameplay. No joguinho 2 tem uma variação onde além de tu escolher o teu dinossauro, tu tem que descartar um outro. Então tem uma marcação muito legal ali no jogo do adversário. Gostei bastante. Partida rápida, a gente vai jogar uma partida no modo verão e uma partida no modo inverno para vocês verem como é que funciona. E é isso aí. Não se esquece, se inscreve aqui, dá a curtida e acompanha nossas redes sociais. Todas estão aí embaixo, o Winston Face e também o nosso podcast, o Papo de Edu. Então vamos lá, vamos para o gameplay do Draftossauros. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Beleza, pessoal? Então vamos lá, aqui, gameplay do Draftossauros, que está saindo no Brasil aí pela MPO.BR. Seguinte, a gente tirou dois de cada espécie, então peguei as seis espécies aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Como a gente vai jogar em dois, ele tem uma regrinha um pouco diferente, mas o manual diz para tirar dois de cada espécie. São seis espécies, a gente tirou doze dinossauros. Está aqui o saquinho. Está aí a Ana. Dá oi, Ana. Viu só? E eu vou pegar aqui do saquinho, sem olhar. Tu vê que a mão já fica difícil de entrar aqui. Eu vou pegar. A Ana não está olhando para a tela. Tá? Ela está olhando para a tela. Tá? Opa. Me atrapalhei todo aqui, mas... Deixa eu ver se eu estou com seis. Estou com seis. A Ana vai pegar com seis também. E a gente deixa escondido na mão aqui, ó. O adversário não ver o que você tem na mão. Pegou, Ana? Beleza. Então, agora, deixa eu fazer o seguinte. Começa tu? Quer começar? Então, a Ana vai rolar o dado. Rolou o dado. Quer começar de novo? Faz o seguinte. A Ana vai rolar o dado. Rola o dado. Ó, saiu, então, banheiros. Então, eu tenho que botar em uma dessas três áreas o meu dinossaurinho. Eu vou escolher um aqui. Tá? Escolhi. A gente escolhe, faz aqui. Os dois revelam ao mesmo tempo, ó. Eu peguei um tiranossauro. A Ana pegou aquele outro. Eu vou botar o meu tiranossauro aqui. E agora, no jogo dos jogadores, a gente vai fazer o seguinte. Vai escolher um outro dinossauro, nós dois. Vai pegar esse dinossauro. E revela e vai para descarte esse dinossauro. E aí, a gente troca, ó. A Ana vai pegar o meu. E eu pego o dela. Muito bem. E aí, agora, é minha vez de rolar o dado para a Ana. Rolei o dado. Saiu um espaço vazio. Então, não foi ruim para a Ana isso aí, porque... Não é espaço vazio. Agora, eu tenho que escolher um dinossauro para colocar. Eu vou escolher... Escolhi. Os dois escolheram o mesmo. Eu vou botar o meu aqui, o meu Elite. E agora, a gente escolhe um para jogar fora. Eu já escolhi. Tá aí. Foi. Trocamos os dois últimos. Ana rola o dado para mim. Banheiro de novo. Bom, então... Se é banheiro... Vou pegar qualquer um dos dois aqui. Os dois pegaram o mesmo de novo. Botar meu pescoçudo aqui. Onde são lugares diferentes. E o último, a gente simplesmente descarta. E aí, agora, a gente vai lá no saquinho. A Ana vai pegar seis. Eu não estou olhando para a tela também. Peguei dois... Quatro, seis. Quem é que rola o dado? É tu que... É eu que rolo para ti, né? É um lugar sem tirar o anossauro do Rex. Ou seja, qualquer lugar. Ó, os dois escolheram. Tirar o anossauro do Rex é bom porque... Vale o ponto no final do jogo. E agora, tem que descartar um. Aí, está descartando aqueles que o outro precisa, obviamente, né? Tu rola o dado para mim, mano. Banheiro de novo. Boa, não tem muita opção nesse caso, né? Eu vou aqui. Ah, então eu boto mais um aqui no espaço diferente. E tem que descartar um. Deixa eu ver a tua boca. Ó, e eu virei. Obviamente, eu descartei mais um verde. A gente troca os dois últimos. Tu que joga. Eu que jogo o dado, né? Pedra. Espaço de pedra que a Ana tem que colocar. E eu posso colocar em qualquer lugar. Nossa, foi bem ruim isso aqui para mim. Eu vou botar esse cara aqui. E eu vou arriscar já. Vou colocar ele aqui, ó. E o outro a gente descarta. Beleza? Segunda rodada, são quatro. A Ana vai pegar mais seis. Esse aqui é o que mesmo? Esse aqui, no final do jogo, eu tenho que ter pelo menos a mesma quantidade dele no meu zoológico do que tu. Então, eu vou ter que ficar marcando aí. Tu não pode ter mais azul do que eu no final do jogo, né? Se acontecer, se tu tiver mais, eu não ganho os sete pontos. Se eu tiver igual ou mais, eu ganho os sete pontos. Vamos lá. Quem é que rola o dado? É tu que rola para mim, né? É um lugar vazio. Ah, que droga, hein? Não é um bom momento para aparecer isso para mim. Um lugar vazio. Vou aqui, então. Lugar vazio, vou ter que botar aqui. E aí a gente tem que descartar um agora, né? Eu podia ter botado um T-Rex ali, né? Que valia um ponto, né? Racheei. Mas eu pensei nessa outra pontuação aqui também. Eu rolo para ti, né? É. Lugar que não tem T-Rex. Onde não tem T-Rex? É. Eu vou aqui. Tá. Vou colocar aqui. Tem que descartar um. Bom, para mim não sobrou nada, né? Tu sabe que tem na minha mão. Então, aqui. Ai, peraí, peraí, peraí. Tu tem que jogar o dado para mim. Tu tem que jogar para mim, né? O T-Rex era o latim. Tu tem que jogar para mim. É um lugar que não tem T-Rex, ok? Tá bom para mim. Ah, para ti, né? É para mim. Tu pode jogar onde tu quiser. Tá, peraí. Ó. Aqui, tá, pessoal? Então, vocês viram que quem joga o dado pode escolher onde quiser. Eu tenho que... Como a Ana jogou, eu tinha que cumprir isso. Não podia ter T-Rex. Descarta o último. E agora a gente vai para a última rodada. A Ana vai comprar seis. E eu começo rolando o dado. Então, agora a gente vai aqui. Eu não vi. Eu peguei os últimos seis. E a gente vai jogar aqui. Eu jogo o dado para ti, né? Então, tem que ser um espaço vazio, Ana. Um espaço vazio? Ana. Ok. Agora, eu vou escolher aqui. Eu vou... Vou nesse aqui. Prendi um T-Rex. E eu vou botar ele aqui para fazer o casal, porque eu não tinha ainda. A gente tem que botar um fora. Já sei. É esse aqui. É tu que joga. Não, é tu que rola para mim. Espaço vazio. Tá, o único espaço vazio que eu tenho aqui. Se eu não pudesse botar em qualquer lugar, eu não quisesse ainda botar no Rio. Mas aí no Rio vale só um ponto qualquer um. Mas ok, eu vou jogar aqui, ó. Eu vou botar aqui o único espaço vazio que eu tenho. E aí eu tenho que descartar um. Vou descartar esse daqui. Não, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu vou fazer diferente. Ah, tanto faz. Aí tu vai poder escolher. Ah, eu vou deixar descolheita. Joga aí para mim. Jogo para ti, né? Tá certo isso? Tá, acho que tá. Se a gente não errou em nenhum momento, tá certo. Não pode ter T-Rex. No espaço que tu bota. Só um pouquinho? Aham. A Ana tá fazendo como? Ó. E eu vou botar o meu aqui. Pronto. Ah, fiquei sem. Peraí que eu vou... Eu vou pegar... Vamos anotar agora e fazer a pontuação. Eu perdi dois coisas. Já tô jogando com três aqui. Ah, porque tu não jogou... Tinha que botar pelo menos três ali, né? Então vamos fazer a pontuação aqui para vocês verem. Edu barra Ana. Então vem a minha aqui. Aqui eu tenho só dois, eu fiz quatro pontos. Então quatro. Aqui eu tenho três, podem ser três iguais, três diferentes. Então eu tenho que ter três. Então eu tenho sete pontos. Aqui eu tenho um casal que me dá cinco pontos. O que mais que eu tenho? Agora aqui, eu tenho que ter igual ou mais que a Ana. Eu tenho três, a Ana tem só um, então eu ganho aqueles sete pontos ali. Aqui eu tenho três diferentes, que dá, ó, seis pontos. E aqui tem que ser o único, tem que ser ele. E ele é o único, então eu ganho sete. E eu tenho um, dois, três, quatro T-rex, que me dão mais quatro pontos aqui. Então o total deu quanto aqui? Onze, com cinco, dezesseis. Com sete, vinte e três. Três, vinte e nove. Trinta e seis. Trinta e seis, quarenta. Então eu fiz quarenta. E a Ana, vamos lá. Quatro pontos com aqueles dois verdinhos. Eu desperdicei dois. Aqui ela acabou desperdiçando, então não fez ponto. Aqui tu tem um casal só. Então cinco. Eu devia ter colocado esse aqui. Isso, é. Aí teria feito sete e não teria esperado. Aqui tu tem que ter a maioria que eu, tu tem, né? Porque tu tem quatro, eu tenho só um. Então tu ganha aqueles sete pontos. Ali tu fez três, então tu ganha seis pontos. E esse cara aqui é o único, sete pontos. E tu tem? Três. Três T-rex. Então essa soma aqui vai dar quanto? Nove, dezesseis, vinte e dois, vinte e nove. Trinta e dois. Trinta e dois. A diferença foi aqui, ó. Se a gente tivesse aqui, tu já tava com... Sete. É, tava trinta e nove, tava bem perto. Nove, cinco, um. Beleza, vamos jogar do outro lado ali pra vocês verem como é que é o outro lado. Tá, tabuleiro. Então tá, pessoal. Ajeitamos aqui rapidinho. Agora a gente vai botar o outro lado do tabuleiro. Muda um pouquinho as regras. Essa pirâmide tem que ser diferente, horizontal e na vertical. Aqui tu pode mudar aí no lugar, no final do jogo. Como eu falei no vídeo de regras. Aqui é os casaisinhos, um em cada lado da ponte. Aqui tem que ser dois tipos alternando. Um tipo, outro tipo. Um tipo, outro tipo. E aqui, no final do ponto, vai ganhar dois pontos pra cada um desse tipo que tu colocar aqui, que teu adversário tiver. Tem o rio também. Então, vou pegar aqui os meus seis dentro do saquinho. Ah, eu peguei só cinco. Deixa eu enfiar a mão e pegar mais um depois. Opa, peguei dois agora. Deu. Muito bem, peguei seis. Três, seis. Muito bem. Vamos lá. Quem joga a primeira? Pode ser eu agora? O outro foi tu? Espaço vazio. Espaço vazio. Ah, que bom, né? Na primeira rodada saí isso. Ó, os dois já foram um dos T-Rex aí, que vai botar, os dois vão botar pra fazer casal de T-Rex. Tem que descartar um, já escolheu aí, que rápida. Tá, eu vou aqui, ó. Tá. Ó, descartou um T-Rex, obviamente, né? Rola pra mim banheiros, então eu tenho que colocar lá à direita. Bom. Só um pouquinho. E foi? Eu vou botar aqui, ó. Que eu tinha que botar à direita, né? Agora tem que descartar um. Tanto faz, agora no início do jogo, né? Não faz uma diferença. Vou descartar um azulzinho, foi pra lá. Pega aqui, me dá isso aí. E agora eu rolo pra ti, né? Uhum. Teu é cafeteria aqui, pro lado. Pra esquerda. Pra esquerda aqui. E eu sou em qualquer lugar. Vou botar aqui, ó. E aí, o outro a gente descarta. E vamos pra próxima rodada. Agora é tu que vai rolar o dado pra mim. E aí, eu pego o sexto também. Tá, eu peguei sete. Deixa eu botar tudo de volta aqui. Deu. Tu rolou pra mim em banheira. É isso? Banheira. Óbvio, né? Vou deixar os T-Rex passar assim. Já, eu gosto da minha idade. Aham. Pedra. Pedra? Uhum. 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 Só não deixa eu ver que ela tá bagulando. Nossa, imaginei. Bah! Paula aí pra mim. Banheiro. Bah! Ficou ruim pra mim. Bom, tá. Eu vou escolher esse daqui. Vou botar o meu aqui. E aí, só tinha um outro lado. azul na minha mão. Então, eu tive que descartá-lo. Opa, opa. Então, vamos lá. Próxima rodada. Vou comprar meu seis aqui. Um, dois, três, seis. Uhum. Uhum. Ah, sou eu que rolo? Uhum. Floresta, Pratinho. Floresta. Floresta. Só um pouquinho. Olha aqui. Uhum. Ó, como eu falei, ela tem que ir alternando, ó. Ela tem opção. O próximo tem que ser laranja. Óbvio, né? Não usamos T-Rex. Se a gente tiver as que descarta os T-Rex, pro outro não pegar. Tem que rolar pra mim o dado. É verdade. Saiu floresta. Uhum. Árvore. Se saiu árvore, então eu vou escolher esse aqui, ó. Vou botar aqui que eu vou apontar pros teus amarelos. E aí eu vou descartar. Descartei esse. Agora eu rolo pra ti, né? Uhum. Banheiros. Banheiros. Eu posso ir em qualquer lugar. Vou fazer o certinho. Eu vou botar o meu aqui, ó. Que eu posso movimentar ele no final do jogo. E aí o outro a gente descarta. Última rodada já? É, né? Acho que é. Já? Nossa, sério? Aham. O jogo é rapidinho. Dois, então, super rápido. Cinco. Seis. E agora eu pego aqui. Árvore. Árvore? Pra mim? Tá. Vou botar aqui, ó. Tem que descartar um. Putz, tá ficando ruim esse aqui. Joga pra mim aí. Joga. Cafeteria? Não, é pedra. Pedra? Esses três aqui. Esse aqui também é ou não? Não, não. Não, esse é em florestas. Só um pouquinho. Dois, treze. Eu vou botar o meu aqui, ó. Pra fazer o parzinho. Tem que descartar um. É a última jogada. É a última. Eu não posso botar num espaço que tem T-Rex. É isso? Então, vamos ver. Bom, tanto faz agora pra mim. Vou botar um pouquinho, ó. Deixa eu só pra ela sair. Tira a mãozinha da frente. Ô, foi. Eu vou botar aqui, ó. Vou fazer esses pontinhos. Vai fazer bastante ponta ali. Peraí. Ah, eu também. O meu vai pra cá. Aqui, se eu coloco aqui, eu ganho seis pontos. Isso. Mas se eu coloco aqui, eu ganho sete. Tu ganho sete. Tu pode completar a pirâmide ali, ó. Vai fazer bastante ponta na pirâmide. Então, vamos ver aqui. Deixa eu passar a folhinha aqui. Então, foi 40, 32. Vamos ver quanto é que vai ser esse aí. Então, vamos lá. Edu. E Ana. Então, aqui, ó. Alternei, eu movimentei. Eu fiz dezoito pontos. Aqui, eu tenho dois casais. Cada casal é seis. Então, eu fiz doze pontos. Aqui, eu fiz só quatro pontos. Porque eu tenho dois dinossaurinhos. Quatro pontos. E esse aqui, eu ganho dois pontos. Cada amarelo que a Ana tem três. Então, eu ganho seis. Bom, esse aqui, ó. Deu trinta mais dez, quarenta. De novo. De novo. Vamos ver a Ana aqui. Doze. Doze. Seis. Mais seis do casal. Ah, eu não somei meus T-Rex. Eu tenho dois. Tem só mais dois aqui, tá, pessoal? Então, eu fico com quarenta e dois. Agora, doze. Mais seis. Mais seis. Mais seis. Mais oito. Mais sete. E mais dois dos T-Rex. Então, vamos ver aqui. Então, vinte e quatro. Trinta e dois. Trinta e nove. Quarenta e um. Ah, por um. Então, tá aí, ó. Foi apertado de novo. Certo, pessoal? Então, tá aí. O Draftosaurus. Não sei se já vai estar nas lojas quando sair esse vídeo, mas se não, logo, logo tá aí. Então, valeu. Bacaninha. Bacaninha. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto